Estamos aqui com mais LEGO Marvel Super Heroes, e se não me engano é um episódio extra número 48. Se você não viu os vídeos anteriores, basta clicar no primeiro link aqui na descrição que você vai para a playlist de LEGO e você assiste o dia inteiro até seu dente cair. Vamos aproveitar que vocês vão ali e vão também clicar nesse sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo e vamos lá, porque a gente está em busca do Deadpool, a gente conseguiu alguns bloquinhos dourados, mas a gente ainda não fez as fases onde a gente encontra os blocos vermelhos, e agora a gente está indo ali no Columbus Circle para poder chegar aqui neste ponto onde a gente já nota ali em cima um símbolo estranho. Por que não? Estranho. Pacas. Enquanto a gente vai entrando nessa casa, você vai clicar nesse like aí para me dar aquela força. Vamos ver se a gente chega em 6 mil likes nesse vídeo, será que a gente consegue juntar a força da Dinky Dama, da Lamentabilidade e fazer esse vídeo passar de 6 mil likes? Eu quero ver vocês. Vamos aqui então colocar a portinha, porque aparentemente estamos na fase do Santo Santorium ao lar de Doutor Estranho, você viu o filme? Comenta aí se você viu o filme, vamos ver se essa fase é maneira, lembrando que a gente fez também a DLC do Doutor Estranho no Lego Avengers e tem vídeo aqui no canal, show de bola, vamos lá. Doutor Estranho. 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 Doutor Estranho que está aprisionado pelo Dormammut segundo Deadpool. Dormammut. Vamos aqui então, quebrar a casa do cara porque nada melhor que você começar uma vinda que não dá pra quebrar. Sacanagem. Vamos botar fogo na casa do Doutor Estranho e claro. Em chamas, super seguro você virar uma tocha humana, um fogo assim, numa casa de madeira Nada de ruim vai acontecer aqui A gente já tem, ó, poderes telecinectos A gente vai ter que voltar aqui depois, como a gente costuma fazer nas fases de fases A gente vai primeiro, faz a fase e depois a gente volta para realizar as fases São personagens ali também, que a gente já reparou Um castiçal soltando fogo, Lego, olha ali, ó Bota fogo no castiçal, vai Ah, já quebramos ele E vamos ver o que mais dá pra gente fazer, porque está muito estranho isso Eu achei que eu tinha usado o trocadilho estranho uma vez só, mas o Deadpool usou cinco vezes na mesma frase Vamos precisar de poderes telecinectos, você tem poderes, Su? Você tem, Su? Olha lá, rapaz, a Su tem Que beleza O relógio do Cuco Vamos atustar a hora E com isso, a gente tem incríveis pecinhas pra montar aqui, ó Agora a gente consegue abrir a porta Então a gente não precisa ir para poderes telepáticos, porque eu esqueci que a Su também tem esses poderes aí de telecinese Enquanto a gente usava só a Fênix Su, você é legal, cara Vamos passar pra outra parte aqui e ver o que Dormamo está aprontando Acabamos de passar Esse mapa me lembra muito o mapa da DLC do Doutor Estranho lá no Lego Avengers, hein, cara? Será que eles deram uma reciclada apenas do mapa e aí fizeram a DLC lá? Não sei Depois a gente vê, depois vocês veem o outro vídeo lá e comentem aí se é Você precisará de poder Ah, tá praticamente assim Tocha humana veio de coadjuvante O Dormamo tá tomando banho, é isso? Ele jogou na gente, olha só Uma bucha É o Bob Esponja Ele jogou um sabonete e um negócio para se pentear E disse Vamos montar alguma coisa aqui, porque o cara tá ocupado no seu banho Temos então uma descarga Talvez essa descarga aqui, quando a gente der a descarga, vai ficar frio A parada e Dormamo vai sair dali Belo plano, cara, belo plano Nada melhor do que dar uma descarguinha quando alguém tá no banheiro Pra ouvir aquele grito tipo Tá gelado Vamos lá Grite É a maior tortura que podemos fazer hoje Olha só, saiu uma marretinha Chapolin colorado Vamos ver aonde a gente joga essa marreta, ó Usa ela pra quebrar isso aqui, pelo que a gente tá vendo Eu achei que a gente ia só dar a descarga e usar a vingança Mas não, a gente vai ali, ó Destruir o aquecedor do Dormamo Caramba, a gente realmente não quer que ele toma banho, né Uma caveirinha com foguinho na cabeça Molhando a sua cabeça Olha que violência Quando você fala assim, não me sigam Ele tá pedindo para ser seguido E aqui a gente agora tem um sentido aranha pra usar Quando a gente puder voltar aqui no modo livre Vamos lá, Su Porque Dormamo está muito bolado Que a gente atrapalhou o banho dele Vamos ver o que tem aqui agora Caramba Temos comidas voadoras Parece a fase do Scooby-Doo do LEGO Dimensions, né A gente tá fazendo agora os extras do LEGO Dimensions As fases do Sonic E essa semana, algo me diz que a gente pode ter uma surpresa O que será? Comente aí Não sei, né Mas vamos que vamos aqui E tem link na descrição também Sempre que eu falo aqui tem link na descrição só pra vocês Vamos usar aqui agora a tocha O Dormamo tá até legal, né, cara Falando assim, saia Todo de boa Todo tranquilão Ao invés de a gente montar aquela parada Vamos primeiro aqui Botar um livro Porque lá nas antigas A gente tinha sempre Ganhamos apenas moedas Que sacanagem A gente tinha sempre aquela coisa do livro da estante Que você puxa e abre uma passagem secreta Dessa vez não abriu nada Nada Tamo mal Vamos, filho Um piano Muito estranho Olha ele Toca sozinho Uma vez eu fui numa parada dos caça-fantasmos Que tinha um piano que tocava sozinho Dá uma olhada aí nessa cena A gente tá no meio da experiência Ghostbusters E olha só que maneiro A gente tem um piano que toca sozinho Oh, meu Deus Não, 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 não Não, não, não Beleza, né? Vamos lá Espero que tenha sido um entretenimento fora do vídeo Mas que vocês conhecem um pouco mais de mim Ou não Ou ficam com muito medo Vamos ver Tá, o Dormão então tá teletransportando Ele só quer ficar em paz, gente Ele só quer ficar em paz Quando as pessoas não te entendem Eles ficam te incomodando Você só quer ficar na sua, parado E aí a gente vai lá Você vai tomar seu banho A gente avacalha seu banho Você vai olhar no espelho A gente avacalha seu espelho Você vai tocar um piano A gente avacalha esse piano também E a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida As coisas estão cada vez mais complicadas Eu entendo você, Dormão Eu entendo Vamos ver o que ele quer aqui no sótão Olha só No sótão de Sanctum Santorum Vamos ver, olha Dentro do... Tem uma caveirinha aqui De cabeça pra baixo Aparentemente tem alguma coisa acontecendo Dentro disso aqui E a gente tem até um carrinho aqui Do Doutor Estranho Que ele usa pra poder andar Dentro da sua própria casa Muito estranho Muito... Tá bom Parei com os trocadilhos Vamos usar a sua Pra gente poder usar aqui Nosso poder Vai lá Oh, am I glad to see you Dormammu is anchoring me here With three objects Somewhere in that room If you can destroy them I can break out of here I can reveal them to you But you'll have to do the rest Get ready Once I reveal them Dormammu will know something's up And he'll try and stop you Ok Então Aparentemente tem que destruir Três objetos Essa bolinha aqui Tá pedindo pra ser destruída A Sue não destrói Mas o Tocha Humana E chama-se Mais uma vez Numa casa de madeira Nada vai dar errado Vai lá, Tocha Faz alguma coisa Calma, Doutor Estranho Estamos fazendo isso A gente tava assistindo um filminho lá Sentimos que tinha algo Muito estranho E viemos aqui Realmente Tá muito Muito Errado O que aconteceu aqui Você acha que vai falar estranho, né? Não, dessa vez não Pronto, o segundo objeto Foi isso Cadê o Dormammu Que ia tentar nos impedir? Tá tomando outro banho, né? Aposto que ele só queria isso Vamos apertar isso aqui agora Não dá É pro cara da... Ah, é o Homem-Areia Que faz isso Vamos quebrar aqui agora E mais um globinho Vai ser derrotado Vamos lá Adeus, Globo Dourado Voltou Voltou Caramba, que isso Ele tá atacando a gente Fogo versus magia mental Se bem que ele é de fogo, né? Tá ali tranquilo Já vimos ali, ó Vamos bater em você agora, Dormammu Toma isso E mais isso E mais isso Continua e o Dormammu Falou Acabou Cansei de você Não quero ficar recebendo A sua chatice Estranha Doutor Estranho Quantas vezes a gente falou estranho Nessa gameplay estranha? Comentei estranhamente aí Vamos lá Continuar batendo nos caras, cara Porque a gente ainda tem uma... Olha só o Tocha Fazendo um furacão de fogo Cadê o Dormammu? Aparece aqui, amigo Vamos te destruir Esse golpezinho dele Chifrinha aí Dormammu Pedona farofa, né? Mais um sopo nele aqui Olha lá O rei da dimensão negra A gente sabe disso A gente tá lutando, Doutor Estranho Não precisa repetir toda hora O rei da dimensão negra Lá O mestre das trevas O cara da outra dimensão Que vem aqui Desse nossa dimensão Vem com um raiozinho verde Que não faz nem esposquinha Que tristeza Que tristeza Olha lá Olha lá Não aguenta Não tira nem um coraçãozinho Meu Toma, Dormammu Só a magia é insignificante Olha lá Vamos então Até esse último caveirinho aqui Os caveirinhos do Lego Rhodes A gente fez Lego Rhodes Essa semana também, cara Ficou bem legal o vídeo Tom No Dormammu Acabou Fim Deadpool entende o meu humor, gente Deadpool Olha Olha Dança pélvica Lateral e frontal Que bonito, cara Que bonito Perigo desconhecido Terminamos mais uma fase aqui Mas o vídeo não acabou A gente ainda vai voltar lá Agora com os personagens Pra abrir tudo que essa fase tem Em comum E aí a gente está A um passo mais próximo De abrir Deadpool O mercenário tagarela Vale lembrar Nesse pequeno momento Que a gente está fazendo Guerras aí em GTA V Batalhas de heróis Contra vilões Tá incrível Vou deixar o link aí embaixo Nos comentários Pra vocês poderem assistir Beleza? Ontem a gente fez um vídeo Do Homem-Aranha Lá com poderes Tá incrível Por isso que eu vou parar Porque não tinha mais prédio nenhum Pra ele usar a teia Só tinha aquele grandão ali No prédio grande Ele consegue usar a teia Nos outros não E vamos agora voltar à fase Depois desse momento Jabá incrível também Mulher invisível, caras Ok Pegamos a Mulher invisível E estamos aqui Logo em frente Com esse Homem de Ferro Lindo Sensacional Seduzente Maravilhoso Porque o Rei do Bigodinho Precisa ajudar O outro Senhor do Bigodinho São os dois bigodinhos Mais sinistros na Marvel E o Doutor Estranho Aparentemente Mas está presente aí Vamos botar poderes Telesinétricos Porque a gente tem que chegar Naquela outra parte da fase Para poder usar O sentido Aranha Vamos tocar pra Jean Porque a gente já usou A Senhorita Sue Storm Vamos lá Essa Aranha ali Está rolando O coco mais bonito de todos É um negócio vermelho bizarro Vai Beleza No Toro Estranho Vai ter participações aí Agora em tudo quanto é filme Que vai surgir Participações importantes Em Thor Wrecking Rock Talvez para batalhar Contra Thanos Nossa Isso é meu cuspe Thanos 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 Vamos aqui agora Usar essa parada Que a gente ainda tem que chegar aqui Pronto Ele jogou Bob Esponja Jogou outra parada A gente quebra tudo Monta Monta o troço Você usa poderes psíquicos Para dar descarga Eu nem reparei isso Não dá descarga normal Tem que usar poderes psíquicos Imagina se você dependesse De poder psíquico Para dar sua descarga Botar fogo na parada Ouvir o Dormão Gritando de novo E agora sim Vamos pegar o Aranha Aqui para a gente usar Para usar os poderes Vamos pegar aqui para a gente Rapidão Para você usar isso aqui Para a gente revelar Os segredos mais nefastos De Doutor Estranho Esse quartinho aqui Estava escondido Rapaz Olá Stan Lee Estava em forma de múmia Neste exato ponto Ok O terceiro ponto Eu acredito que seja Nessa parte aqui Onde a gente precisa Do Homem Areia Cadê o Homem Areia A gente está vendo ele aqui Homem Areia Com esse tupetinho incrível Olha a cara de alegria dele Vamos entrar aqui Vira onde você vai Ficou peladão Virou areia Passou pela porta Olha lá Rapaz Chegou Chegou com roupa Beleza Temos aqui Algumas coisas a fazer Tipo usar a nossa areia Para poder abacalhar Caso o Doutor Estranho Tanto quanto mais Já que fizemos uma visita Por que não deixar tudo estragado Para ele ficar feliz da vida Agora vamos pegar alguém Com poderes psíquicos E vamos pegar Sei lá Quem que a gente vai pegar Essas vezes de vez em quando Falam aí ó Galactus Vamos usar os poderes psíquicos De Galactus Abrimos isso Vamos montar um monte de pecinhas Agora e ver o que que acontece Talvez uma árvore natalina Em pleno fevereiro Carnaval Olha lá Presente chegou Agora a gente precisa de teias Cadê o teioso Mais amado De todo o Brasil Vamos lá Spider-Man Pronto Miles Morales Puxa essa teia aqui E abre seu presente Rapaz Tomara que não seja uma bomba Tomara que não seja uma bomba E Uou Pegamos o nosso bloquinho do Deadpool E que bloquinho é esse? E cá estamos na casa de Deadpool Ou no quarto de Deadpool Para poder abrir Que bloquinho foi esse? Vamos ver aqui agora Abre Vamos lá PS6 PSX tudo A gente já pegou Isso aqui Na construção rápida 100 mil Será que foi esse que a gente pegou? Vamos ver Basicamente foi esse aí Construção rápida Faltam dois bloquinhos Se não me engano Para a gente poder pegá-lo É isso mesmo? Um Dois Isso aí cara Estamos bem mais próximos agora A hora de pegar Deadpool Espero que tenham curtido Se divertido um bocado Nesta gameplay E de novo Clica naquele like maroto Aí pra gente poder passar De seis mil Junta a força do like E também Faz o seguinte Clica nesse sininho aí Pra você não perder As notificações A gente tá fazendo dois vídeos por dia Não vai te matar Receber duas notificações Por dia do canal Não é verdade? E aí você pode ver Um monte de vídeo Que você provavelmente Não tá recebendo Porque o YouTube não está Te mandando Esse site Lindo Lindo Obrigado Também aproveita pra seguir Nas redes sociais Aí na descrição E a gente se vê Nos próximos vídeos Continua assistindo Esse que tá aparecendo aí agora E tchau